A garotinha tinha 9 anos de idade. Sabe quanto tempo ela foi estuprada? Durante anos e anos, pelos dois irmãos dela, um de 23 e um de 15. A história revoltou a população. Veja aí. Saímos direto de Salvador e chegamos aqui, em Iaçu. E vamos contar uma história complicada, um crime brutal, onde dois irmãos, um deles menor de idade, estavam estuprando a irmã de apenas 11 anos de idade. Vamos contar toda essa história agora, Zé. Você vai conversar com a gente, contar tudo direitinho? Vamos lá. Você dá a sua versão aí pra história, tá? A gente não... o nosso trabalho é tranquilo, só pra ouvir a sua versão, o que foi que aconteceu, beleza? Beleza? Até a chance de você contar a sua versão. Se defender, contar o que foi que houve, se você fez a suma, porque não tem como mudar, peça desculpa, entendeu? Mas conte sua história aí, gente. Conta ali, né? Faça favor. Aqui em Iaçu, o trabalho é sério, é pesado. Doutor Renato Fernandes e toda a equipe pra cima da bandidagem com o apoio da Polícia Militar. Todo mundo trabalhando conjunto. Esse aqui é o meu lado. Eu vou deixar que você mesmo se apresente. Noel Couto, nascimento, 23 anos. Noel, eu quero que você mesmo fale pra gente. Por que que eu tive que viajar de Salvador pra cá pra te encontrar? Pra ver o... e aconteceu a menina. Quem é a menina? Essa é o Lange. Essa menina, ela é o que sua? Irmã. Quantos anos sua irmã tem? Ela tem 11 anos. E qual é a acusação que tá pesando contra você? O que eu tenho que destruir? Era de 9 anos. Pronto. Agora que ele já começou a contar, eu vou esclarecer. A gente viajou até a cidade, porque ele é o cara que tá sendo acusado de estuprar, de abusar sexualmente, da criança da irmã dele. Na época ela tinha 9 e durou esse abuso durante 2 anos. Hoje ela tem 11 anos. Como é que isso tudo começou a acontecer? Oi? Como é que isso tudo começou a acontecer? Começou a acontecer? Isso. Eu chamei ela pra cama, ela me chamou também. Aconteceu. Bom, ela com 9 anos te chamou pra cama? Ela deu vontade e eu também dei. 9 anos? Sim. Não sei, e foi aconteceu na minha cabeça. Bebi a chá, os usuários. Bom, se ela te chamou pra cama, com certeza foi só pra dormir. Foi inocente, não foi não? Foi. Nós dormíamos tudo junto na alma e aconteceu isso aí. Ela na inocência e você na maldade? Não. Tá. Quando vocês deitaram na cama, eu quero saber da primeira vez, quando ela tinha 9 anos. Quando vocês deitaram na cama, o que foi que aconteceu? Oi? Quando vocês deitaram na cama, o que foi que aconteceu? Aconteceu isso aí, eu lhe falei. Quantas vezes por semana você fazia sexo com sua irmã? Só duas, só. Toda semana, pelo menos, eram duas vezes? Somente, só. Mas depois, nem tirava de novo, não aconteceu nada, não. Em algum, em determinado momento, você já pensou que você podia engravidar a sua irmã? É, pensei, mas não aconteceu isso aí também, engravidar, não. Ah, e isso te deixa aliviado, né? É. Sem culpa nenhuma. O padre, eu tô usado só disso aí, de estrupo. Você sabia que sua irmã, ela não consegue nem olhar uma foto sua que começa a chorar? Não sei. Não sabe? Mas deve ser que não, né? É verdade que toda vez que você fazia isso aí, essa sessão de tortura com sua irmã, era pelo menos meia hora com ela? Não, não era meia hora, não. Só dois minutos só. Não aconteceu assim, nada de grave, não. O que passou na sua cabeça? Por que você decidiu fazer isso com uma criança? E passou, eu não sei, e foi, aconteceu, eu não sei se a pessoa estava toda, é, os outros lados. Foi, aconteceu mais. A pessoa estava o quê? A pessoa estava toda zonza, não sei, foi, mas aconteceu a chassa, isso, de usuários somente. Você bateu nela alguma vez? Não, eu não abati, não. Isso aí não aconteceu, não. O que que você diria pra sua irmã, numa situação como essa agora? Eu diria pra ela? E pra sua mãe e pro seu pai? Eles me perdoam, aconteceu isso aí, vem me visitar, tô aí passando mal nessa derraceia aí. Mas você tá verdadeiramente arrependido? Tô arrependido, eu tô arrependido muito. Engraçado que eu tô achando você tão arrependido que você não derrama uma lágrima. Mas o meu pai vai derramar lá, eu tô aí todo arrependido. E os homens, teus homens me bateu aí, eu não chorei, vai chorar, ora? Esse é o caso do Noel, o belo trabalho aqui do pessoal, polícia militar, doutor Renato Fernandes, o pessoal da polícia civil. E a gente diz o seguinte, houve um princípio de confusão na porta da delegacia. O povo de Iaçu ficou sabendo do caso envolvendo o Noel, queria invadir a delegacia, mas o trabalho do pessoal aqui foi rápido. E por isso o Noel vai ter que ser transferido o mais breve possível, pra que não acabe acontecendo uma tragédia aqui nessa cidade. Eu vim pra Salvador só pra falar com você. Eu vim de Salvador só pra falar com você. Vai falar. Você quer dizer mais alguma coisa pra mim? Quer dizer, eu ia ficar aí mesmo, pra minha mãe, meu pai vim me visitar. Não ia ir pra outro ano, não, doutor. Meu pai e mãe, o meu pai e mãe já vim me visitar, assim, eu puder ficar aí. Então, eu fico aí na cidade aí, ó. Passa, é... Pode acontecer aí, eu fico de boa aí na delegacia, fazendo o que eu posso fazer aí. Pronto, ajudando o pessoal lá, na delegacia. E isso aí. Fico de boa. Olha só, Zé, e como foi um crime revoltante, nós estamos na Rua da Cascaleira, aqui mesmo em Iaçu. E segundo o pessoal que apontou pra gente aqui, a nova população, essa é a casa onde mora o próprio... A gente vai lá, tem que ficar fechado. Meu amigo, licença. Tá tudo bem? Seu Nelson, o que aconteceu exatamente aqui com seu filho e sua filha? Foi o... Justamente o que aconteceu foi esse problema desses tropos. Você sabia que o Noel tava fazendo isso com sua filhinha? Eu não sabia, vim saber no sábado. Como é que você ficou sabendo? Porque eles começaram a se humar os dois, aí me disse, ó rapaz, vou bater nesse bicho, pôr um pau de lenha, desse pau de lenha, voltou e não deixei. Você não imaginava que isso acontecia com sua filha? Não imaginava com eles, não. E eu imaginava com outros, estranho, né? Mas achava que sua filha ainda era virgem? Pra mim, era. Ela tá em casa? Tá. A gente pode conversar com ela? Pode conversar. Então vamos lá. Você vai chamar ela aqui pra gente? Você vai pedir licença? Vamos entrar aqui, vamos ficar aqui fora mesmo. Pois não. Você pode chamar ela aí? Vem cá, vem. Vem cá, né? Pô, a garotinha tá saindo, com todo cuidado, lógico, pra gente não filmar o rosto dessa criança. Ela que tem 11 anos de idade, a gente vai conversar com ela. Deixa eu perguntar pra você o seguinte, o que foi que aconteceu exatamente? Eu sei que você tá meio envergonhada, triste também. Mas o que o Noel tava fazendo com você? Ele beijou você? Quantas vezes? Você pedia pra que ele parasse de fazer o que ele tava fazendo com você? E o que é que ele dizia? Ele chegou a bater em você uma vez? Ele beijou você? Beijou em que parte do povo? Só na boca. Bom, Zé, a gente continua aqui com o seu Nelson. E o detalhe é o seguinte, a gente vai conversar agora com o outro filho dele, também menor, há 16 anos, e ele tá entregue ao Ministério Público, justamente por causa da idade dele, o pessoal da polícia fez todo o trabalho, ele também tá sendo acompanhado junto com a menina pelo pessoal da Ciência Social aqui, e tá entregue ao Ministério Público. Eu quero saber de você o seguinte, o que foi que aconteceu com você e sua irmã? Rapaz, aconteceu o que, assim, passando na cabeça, assim, de praticar esses negócios de estufa aí. Você fez sexo com ela durante quanto tempo? Rapaz, isso aí foi de 2011, assim. Tem um ano, vai fazer um ano. Assim, foi no mês de... ou foi julho, ou foi julho, eu não decidi. Mas por que que você começou a fazer isso? Rapaz, eu não sei direito, assim. Assim, veio na cabeça, assim. Como é que foi a primeira vez disso? A primeira vez foi lá na cama aí, eu ia pra lá e depois, coisava. Mas depois ela se mexia, depois eu saía. Você sabia que o Noel, seu irmão, já fazia isso com ela? Não. Você não sabia? Não. Nem suspeitava? Não. Não sabia mesmo ou você não quer entregar ele? Não, não é porque eu não quero entregar ele, mas eu não sabia mesmo, não. Então isso, na verdade, aconteceu, por acaso, com dois irmãos, é isso? Foi o que aconteceu. E por que que vocês começaram a brigar, você e o Noel? Não, porque ele desconfiou de mim aí. Aí teve esses negócios aí. Ele viu alguma coisa? Não. Dizendo a ele que viu. Toda essa história passou a ser desvendada quando ele mesmo, o Noel, veio à delegacia, junto com a irmã e o pai, registraram uma ocorrência no sentido de que acreditava que sua irmã estava sendo violentada pelo irmão de 15 anos de idade. No transcorrer das investigações, constatou-se que esse irmão, de fato, estava violentando a irmã, que hoje conta a 11 anos de idade, que isso acontecia há cerca de 3 ou 4 meses. Mas, durante a... Dando continuidade à investigação, a menina acabou dizendo que Noel também, já há dois anos, vinha violentando ela constantemente, quase que diariamente. Como é que pode, hein, cara? A irmãzinha dele, os dois vagabundos, os dois irmãos, estuprando, violentando, acabando com a irmãzinha de 9, desde os 9 anos. Ela hoje tem 11. Diz que ela não pode. Aí é o pai, né? Isso aí, Fábio? Vem cá, né? Esse é o pai. A garotinha aí está de costas, é claro que não vamos mostrar. Essa é a garotinha que eles violentavam dia e noite, noite e dia aí, ó. Deixa eu perguntar pra vocês... Olha, meu Twitter está na tela, eu quero que vocês escrevam, falem o que vocês quiserem. Essa foi a garota violentada aí, ó. Eu sei que você está meio envergonhada, triste também, mas o que que o Noel... Esse é o pai. Olha o pai, coitado. Olha o pai. Olha o pai. Ele beijou você. Olha o pai. Quantas vezes? Que vergonha, hein? Você nem ria pra aquele... Tá aqui pra mim. Deixa eu ir até o Marcelo Castro, ele está na delegacia.